Oi, Lucy e Márcia do Quarteto Tenurinha traz mais um sucesso de perfil de cabra, Roberta. Não me acredito, não há confiança em mim, Roberta, escutami, retorna ancora, te prego. Um monte, um instante, era felicidade, mas eu nunca vivo, não estou sabendo amar. Roberta, perdona-me, retorna ancora, te prego, amém. Roberta, escutami, retorna ancora, te prego. Com você, um instante, era felicidade, mas eu nunca vivo, não estou sabendo amar. Acutami, perdonami, retorna ancora, te prego, amém. Vincido 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 amém.